É isso mesmo, Deus chamou a Pedro E antes de chamá-lo, oficialmente, lá no ventre da mãe de Pedro Deus já tinha posto no DNA dele Você está aqui hoje porque tem alguma coisa dentro de você Eu não tenho jeito, eu estou trabalhando como carvinteiro, pedreiro Eu sou até um negociante, mas tem alguma coisa dizendo que o meu assunto é pregar Eu gosto é de falar Ah se me desse o microfone aqui nesse cinema Ah se, já viu o microfone para o pregador, irmão? Irmão, ora, vamos orar, mas antes de orar, aleluia Porque para o DNA, irmão, ele não consegue orar sem dar uma pequena palavra Colocar o microfone na mão do pregador é uma coisa difícil Ah, irmão, só diz um hino Posso cantar dois? Quer ver o músico? Bom, canto um hino Amém, para a glória de Deus Eu posso cantar outro? Irmão, eu falei um Com a permissão do pastor, eu não dei permissão nenhuma Com a permissão do pastor, eu vou cantar o segundo, o terceiro Eu não dei permissão, mas é que ele quer Agora, volta a mim para cantar que ele é vocação Ah, Jesus, eu de novo? Por que sou eu? Ah, Jesus, eu não estou preparado Ah, meu, por que eu tenho que cantar? Outra vez? Porque está fora da vocação Está fora de vocês, manda, conta outra aqui Eu gostei de pastorear, resolvi problema A minha esposa dizia, eu não sei como é que vocês têm paciência Ficar escutando essa loró Ainda abandonando Estava escutando essa lenda, a lenda do povo Sempre aquilo Irmão, pastor, vou começar do começo Quando eu nasci, estava chovendo Por favor, acelera Acelera, vejo apreciando 50 anos atrás para contar uma história Deus chamou Moisés E Moisés era meio fremático E às vezes menancólico Porque para conviver com o povo 40 anos no deserto Tinha que ser um camarada bem assim Um quilão, né? Mas quando chegou na hora de entrar em Jericó Ele falou, olha, tem que voltar Outro lugar Você vai entrar em Jericó Vai perdoar todo mundo Vai sentir pena de todo mundo Eu quero que mate todo mundo Deus, misericórdia Tira o meu nome do livro E perdoa essa campada de filhos teus Basta com o que aconteceu, Moisés Não, não, não Aí Deus teve que chamar alguém mais sanguíneo Chamou a Josué A Josué A Josué não perdoa ninguém, irmão Ele viu um camarada lá Pá, Josué Você é do nosso, amor Eu sou um anjo Pó, desculpa 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 Primeiro eu boto a espada Depois eu pergunto Para, meu Cristo Vocês estão todos condenados ao inferno Arrependa agora, então O inferno está mais quente Todo mundo se arrependeu Naquele dia Mas a Bíblia só me tinha feito João João Abra Que lindo, irmão Que bom o seu irmão Cara, dá um abraço Dá um abraço Era assim Então o João era mais pastor Então Deus tem um ministério Para cada um Por aí E você tem que saber Deus realmente me colocou O teu temperamento Tem muito a ver Com o teu Com a tua chamada Agora Meu pai foi empregado Em uma igreja batista Nos Estados Unidos Lá do estado de Virginia Agora Que loucura Chamou um evangelista Para pegar Em uma igreja batista Que é fogo Estavam buscando Para se queimar Aí chamaram meu pai Três dias de campanha Meu pai foi Na igreja americana Estavam meio Dormindo os americanos lá Meu pai chegou Hoje eu quero falar Sobre o amor do pai Ah, esse é dos nossos Ah, meu Deus Aí eu lembro O nosso amor do pai Ah Aí chegou Hoje eu quero falar Sobre a graça do filho A graça A minha graça Ah, esse é do nosso Aí chegou no terceiro dia Bom, já falei O amor da graça Eu vou falar Do poder do Espírito Arrugou tudo Arrugou tudo a campanha No meio da mensagem Do meu pai lá Irmão O que que acontece Uma velha sai gritando Ah Agresi Agresi E o povo Que foi essa louca aí Agresi Para tudo O que que o Senhor Eu era cega Estou vendo Jesus batizou A metade da igreja Do Espírito Santo Foi uma revolução tremenda Eu vou te falar Cuidado Porque isso passa Com a gente hoje E a gente se perde Como o Jonas Deus manda Eu vou E prega de salvação E você prega E ninguém aceita Jesus Aí eu falo Eu não posso crer Deus Isso você faz comigo Eu tinha um mensagem Tremendo para pregar Tu me manda pregar De salvação Para passar essa humilhação Nenhuma alma Eu me senti arruinado Fracassado E Deus disse Aí pronto É o teu problema Você vai falar Meu nome Acabou Você tem uma mensagem Tremenda para pegar Vai para a salvação Hoje é Poder Batir Constituição Aí você Hoje O poder de Deus Vai ser todo mundo Batizado Hoje Tu batiza ninguém Hoje eu queria pagar Esse dia do meu mar Do meu calendário Ous E horrível Deus fala Prega de cura Prega de cura Fala do meu poder De curar Aí você Vem para aquela Você sabe O que Deus falou Você vai Com aquela valentia Toda João Eu não sabia Deus falou Já Eu vim lá Com o peixe Falou duas vezes Você pensa o que Eu sei Que quando Deus fala E você vai Irmãos Eu venho falar Para vocês Hoje é o dia Hoje é o dia Até paralítico Vai caminhar Hoje Eu não sei Se alguém já fez isso Eu já fiz isso Irmão Você está sério Aquele dia Vai arrasar Pode passar Todo mundo na frente Irmão Naquele dia Não cura Nem uma dor de cabeça Misericórdia Você termina Alguém tem um testemunho Os irmãos bandidos Nem para dar um testemunho Meu Deus O povo não tem pena Do pastor Deixa para contar Na segunda Não sei porquê Aí eu falei Está bem Você quer fazer isso comigo Eu passo uma noite Atormentado Deus fez Eu nos fez Me honrou Me honrou Fora no foro Aí eu tenho que vir orar O culto é segunda-feira E de oração Aí eu tenho que orar Tenho que orar uma hora Não dá para esperar a hora A hora do mirar Aí quando vem contar Aí eu vou Eu já venho Deus quer que eu ore primeiro Você acha que o seu ouvir No domingo Eu também não venho na segunda Então Deus faz isso Para me provar Você não sabe O que Deus está fazendo Por que Deus está fazendo Pelo Espírito de Deus Você vai falar O que Ele te manda Porque o Espírito de Deus Vai se apoderar de ti Você vai gritar O que Ele diz Que grita Porque o Espírito de Deus Se apoderará de ti Todo crente matizado Tem o batismo Com o Espírito Santo Mas os ministros Precisam ser Gente Que estão apoderadas Pelo Espírito de Deus Eu não posso dar lugar A carne Eu não posso dar lugar A minhas emoções Eu não posso dar o luxo De me irritar Eu não posso dar o luxo De falar o que eu quero Todo mundo tem Mas eu não Eu sou o ministro de Deus Na minha vida O Espírito de Deus Se apoderou Dominou Ele tomou conta Do meu deitar E do meu levantar Tudo que eu só Que eu tenho Que eu faço É por Ele Para Ele Porque eu estou apoderado Pelo Espírito de Deus Levante a sua mão Por um momento Em nome a Deus Obrigado 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 O que é isso?